Se eu pudesse eu te dava o céu e o mar Mas como eu não sou nada, só posso te dar Algo tão simples, mas que eu fiz pra você Tá aqui meu presente, é essa canção Me conta pra todo mundo, essa é tua canção Feita só pra tocar o teu coração Não vale chorar, não vale chorar Quando você me ouvi, só fiz tudo isso Pra você sorrir Banes, porque você é mais você Tchau Tchau Tchau